Oh 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 yeah yeah Desculpa, do texto, acho que é meu problema Porque eu não faço certo, só faço o esforço Desde o jeito do aluno, a vida é tão força Eu sou oito que vai lá, eu sou oito que vai lá Eu sou oito que vai lá, eu sou oito que vai lá Pega mapeia gosto, mas pra sua existência Eu tô aqui, só humidinho, produz tudo é inciência Antigo, não, juro, produz tudo é Mas eu teus farência, mas como tu, agora vai Talha, sai todo, mas... Mãe de dança, usa o que é para a terra de mão São rimas que explode debaixo do chão É isto que o plano vai encher o banho se inventou É tudo um assaltar como os índios de invasão Fagueiros da minha terra, a minha cidade Os tempos têm se chamado por se ganhar e mandar Igualdade, fora doce, terem esta comunidade Gostarmos desde o resto e dizerem só portar E a nossa voz é só o rio, não é tão sério Porque por sempre a minha cidade, não é? E o império? Põe-te nisso que antes já lhe da primeira chiquita Põe-te nisso que faz o sócio, isto é mistério E eu tudo de vez, o resto, me lima sem excesso Isto é supeço, que não aguenta muito dezenso Por isso a minha descrita, não se tem SHIT E eu me sinto que tem como um assunto que matam Cheguei a casa, pôs todo o seu pesado Que até que eu posso ter percebido, com o gabinão Daquela liga toca Subra a gente no mundo, na minha volta alegre Saber que não me adora a dançar E é o que importa Antes não se sente sem dar pra uma manhã chupenta É só ficar em casa, ficar na rua, a tristeza teta Fica sozinho, e me pega numa caneta Da escola, o meu irmão, o meu irmão Deu pé, nem me adora a guerra Outro mundo começa, ninguém me consegue parar É uma mão na rua, toda a gente olhar É tão lindar, tão pesada, não faça permanece E o povo que quer passar por cima do fim Só de uma mesa, alguém me chamou Grão, mas com a volta não percebi Será que era alguém com tudo sim? Por fim, quem não quer dizer, ninguém pedindo Será que pior que por mim era a poder não assistir Continua o que não é vivo, eu continuo Estou de grande, porque se desvima Eu não tenho e acredito Se não acreditas lá, eu estou lá, que o atlete Ofereço de repente, vai até o destino Eu não sou meu casal, eu não sou mais morro Não se curtir a água e me ver até ficar a mão Grão, que me escolhido lá, mas não sou Não sou louro, e até acho que eu sou pouco Não sou poeta, até mesmo que sou artista E não acredito, é bom, eu não abro a ti O sentimento é bem-vindo, eu não abro a ti Até ali eu farei mais, não é? Ouça lá a missão! Feliz Albino! Obrigado tem goleiras! até a dia... Menos só, depois da cena a banyak Eu não sei se tem que ir a nativa Não sei se tem que ir a jogar o novo aqui Vá concha, saca Zeitonos do Hipóvito Setanos Estas pessoas, esta수가 de ser Rota na mala, rota na mala Yeah, yeah, yeah Passa o barulho Urbano xero é muito baixo Tu anda jo É o ator que dá baruletas em baixo do chão É a poesia formal que eu não entendo como só É a poesia que eu não tenho ouvido já expulsão São as línguas escritas que não estão mais Guardar animação E é com isto que eu me trajo com paixão E é com isto que eu me trajo com paixão E é com isto que eu me trajo com paixão E é com isto que eu me trajo com paixão Só que eu me trajo com paixão E eu só quero deixar a multidão O único pensamento que eu sorria Porque o baixo é um bom bigão Fui do baixo e anda bem Não tô sofrimento Vai cá mantido Porque eu tenho sentimento Eu sinto as coisas É a chão Sentindo mal Mas viram para as raça Eu sou bacano Quando eu digo o nosso bacaná Eu não sou igual A quem tu achas ideal Urbano xero é um clique Subvive Digam os meus parnãos A secar a dor Para quem eu se com ação Andamante Irrubanão Urbano xero é um clique Urbano xero é um clique Subvive Digam os meus parnãos A secar a dor Para quem eu se com ação A tecna Irrubano xero Urbano xero é mudança Do dia a dia Em cada dia Em cada dia Juntas a paz e distogia Existe algo que não tem Devemos no dia Porque se não é cheio Tudo o que sentia O que fazia O que fazia Vida para a minha experiência Vida A cancelada Decidava uma saída Mas neste país A lei está a fim E ninguém é ninguém Não diga Gente do que cida E o que fazia A briga com padrões Só viá Com tudo o que eu tenho Fiz ao favor Se eu não fizer isso Lá duas amigas Acaba a beira de Deus Fazer a vida E só o que acontece Com o de nós O urbano xero é limar As tis que a voz Que ele refreendeu Os pais que nós Ficam como uma mensagem A só um tempo de ruas Rolfe Rolfe Tupi Vigam-nos os meus manos Acercados Falei a fundação É o meu urbano xero é limar Rolfe Tupi Vigam-nos os meus manos Aos acertados Falei a fundação É o meu urbano xero é limar xero Vida 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 Isso é o quê É o quê É o quê Isto é o quê Não sei o que aconteceu a gente para poder Obrigado, galera Até o dia, galera